Bom pessoal, hoje estamos de volta com mais um vídeo e como prometido, aqui estamos nós então com o Xiaomi Notebook Air 13 polegadas. Este é o último modelo da Xiaomi, eu vou deixar o link lá em baixo porque existem pelo menos dois modelos do Xiaomi Notebook Air, portanto fica o link lá em baixo para exatamente este modelo que está aqui. Ainda antes de começarmos o vídeo, não se esqueçam, aqueles que estão precisando de consumíveis, podemos visitar o nosso patrocinador forprint.pt, onde vocês vão encontrar tinteiros de qualidade a preços super acessíveis. Forprint.pt, depois de experimentarem já não vão querer mais nada. E pessoal, vamos então arrancar com este vídeo assim muito rapidamente. Há duas semanas, sensivelmente, eu partilhei aqui um vídeo que foi o guia de instalação do Xiaomi Notebook Pro, em termos de macOS, esqueci-me dessa parte. O link vai estar lá em baixo, até porque alguns de vós vão precisar de ver esse guia, porque nós aqui não vamos fazer o guia completo de instalação. É exatamente igual. Aquilo que eu fiz foi, quando acabei o trabalho no Xiaomi Notebook Pro, peguei naqueles ficheiros e comecei a trabalhar nesta máquina que está aqui. E posso-vos dizer que a primeira instalação não correu muito bem. Eu consegui instalar, mas desde logo posso fugir de entrar, que foi uma dor de cabeça. Não tinha trackpad, não tinha teclado, não tinha som e tinha alguns problemas em termos de gráficos. Ou seja, um Akintosh com uma série de deficiências e não ter trackpad, nem teclado, nem som e gráficos que estava ali a dar uns erros muito irritantes, é o mesmo que não ter um computador funcional. Portanto, aqui queria deixar desde já os créditos devidos e vão estar lá em baixo para o Dalian Ninsky. Acho que é assim que se pronuncia. Vai estar lá em baixo para que vocês possam ver. Foi ele o criador e que conseguiu juntar aqueles ficheiros todos para que nós conseguíssemos instalar no Xiaomi Notebook Pro, que vocês já viram o vídeo. No entanto, aquilo que eu fiz foi pegar nesses ficheiros e começar a trabalhar nesta máquina e por tentativa IR, que foi o processo que eu utilizei, então consegui arranjar um equilíbrio e dizer-vos que hoje esta máquina está a funcionar 5 estrelas. Não é perfeito, não se deixe enganar, não é perfeito. Aliás, nada é perfeito, vocês já conhecem a minha filosofia, mas está mesmo muito bom. E depois destas alterações, então, aquilo que eu vos posso dizer é que a máquina está a funcionar 5 estrelas. Vou-vos deixar umas imagenzinhas de teaser só para que vocês consigam ver, mas está muito, muito bom. Em termos de instalação, como eu já vos disse anteriormente, não vamos perder aqui tempo com a instalação. Vou-vos apenas dizer aqui algumas palavrinhas enquanto mostra aí no ecrã. Mas isto para dizer o quê? Vocês vão utilizar basicamente o ficheiro que eu vou deixar neste vídeo e vão seguir as instruções de instalação que nós deixamos no vídeo anterior, o Xiaomi Notebook Pro. E, meus amigos, as dores de cabeça que eu tive em tentativa IR para ter a máquina a funcionar, vocês não vão ter. Se seguirem as instruções, se utilizarem a pasta que eu tenho lá em baixo, que já tem o trabalhinho todo feito, então, qualquer um de vós vai ter a instalação, tal e qual como vocês têm a oportunidade de estar a ver no ecrã, que é uma coisa muito simples mesmo. Independentemente de ter muito conhecimento ou não, vão conseguir ter esta máquina a funcionar numa questão de, sei lá, humor, humor e qualquer coisa com esse ficheiro. Daniel Aparício, tu que tinhas feito o desafio que querias, experimentar macOS numa máquina que tu tens nesta, então, força aí, quero ver fotografias ou vídeos, se possível, da tua máquina. Portanto, um thumbs up para ti, é claro, todos vocês que vão experimentar. Já agora deixar aqui uma dica que é, ao contrário daquilo que acontece com o Xiaomi Notebook Pro, que tem duas slots M.2 SSD compatíveis com NVMe, este não. Este aqui tem uma para NVMe e a segunda, que é aquela que eu estou a utilizar, é uma slot M.2 SATA. Portanto, tenham atenção se forem comprar um disco SSD M.2 que tem que comprar SATA. Portanto, aqui é apenas ter cuidado. Eu, no Xiaomi Notebook Pro, utilizei um WD Black e aqui utilizei um WD Blue, aliás, como vocês conseguem ver nas imagens que estão no ecrã. E agora, passando então àquilo que funciona e àquilo que não funciona, porque, já sabem, instalação no outro vídeo, seguir aquele guia, é tudo igual. Pessoal, não é uma máquina perfeita, aliás, nenhuma delas é, e claro, sendo um Macintosh, menos perfeito, é. Aquilo que não funciona já de caras é muito similar ao Xiaomi Notebook Pro. Ou seja, a placa gráfica NVIDIA MX150 não funciona, Bluetooth e Wi-Fi não funciona. A placa gráfica, pessoal, não há volta a dar. É uma ótima, portanto, esqueçam, não vai funcionar nunca. No entanto, o Bluetooth e o Wi-Fi é fácil de corrigir, basta comprar um dongle. Eu estou a utilizar um dongle USB para ter Wi-Fi, mas quem queira Wi-Fi e Bluetooth existem dois em um, para não terem que ocupar duas portas USB. Aqui, em relação aos gráficos, aquilo que eu acredito é uma coisa que não é assim tão relevante como isso. Isto porquê? Porque se eu quiser jogar algum jogo, eu facilmente arranco com o Windows 10 e jogo, e aí a placa gráfica está ativa. Se, por outro lado, eu quiser utilizar uma aplicação como Final Cut Pro, que apenas posso utilizar em macOS, então vou utilizar com a placa integrada. E os resultados, penso eu, apesar de ainda não ter aprofundado muito, não são maus de todo. Pelo menos se compararmos com máquinas similares, como o MacBook Pro de 3 polegadas, que custa 1500 brasas, ou seja, 3 vezes mais do que esta máquina que está aqui, que em princípio, e pelo menos nos benchmarks isso já apresentou, em princípio vai ter uma performance igual. Portanto, em termos de experiência pessoal aqui, não consigo a situação da placa gráfica fazer com que eu ache que é um passo atrás. Agora, passando então para as coisas que funcionam. O trackpad, como eu disse no início, ou na primeira instalação, não funcionava, mas depois de começar a funcionar, depois de corrigir ali os ficheiros, aquilo que eu vos posso dizer é que, para quem já usou um Mac, ou para quem usa um Mac, vai tocar neste trackpad, mesmo que o Windows vai achar que é um pouco mais fraco. Porque essa é a realidade. É mais fraco, apesar de ser um trackpad muito bom e acima da média. Mas no macOS a experiência não vai ser igual a utilizarmos um Mac verdadeiro. E digo mais, não vai ser igual a utilizarmos o Xiaomi Notebook Pro, que está superior em termos do trackpad, pelo menos na experiência do Windows e mesmo em Mac OS. Eu, por exemplo, no Notebook Pro consigo utilizar as gestures de dois dedos e três dedos, e aqui neste não consigo. Consigo fazer tudo. Consigo carregar dois cliques, um clique, consigo acelerar, etc, etc. Consigo configurar aqui uma série de situações, e podemos melhorar até a nossa utilização ao acelerarmos o movimento do trackpad, mas nunca, nunca será perfeito. E aqui quero deixar bem claro que, apesar de eu achar que é uma escolha espetacular, e já vou referir um pouco mais nisso na conclusão, acho que as pessoas não devem partir do princípio que ele é perfeito, porque não é. Agora, a minha esperança vai no sentido de que a comunidade do Hackintosh consiga melhorar a forma como nós interagimos com este trackpad. Mais uma vez, não sendo mau, na minha opinião situa-se ali naquela linha acima, ou um belo bocado acima do aceitável, abaixo do Xiaomi Notebook Pro, e muito abaixo, é claro, do Mac Verdeiro. A comunidade do Hackintosh é uma comunidade bastante ativa, conseguiram melhorar o Xiaomi Notebook Pro, em termos de utilização do trackpad, acredito, sem promessas, que consigam também com este trackpad que aqui está. Agora, avançando então para o teclado. Em termos das teclas normais vão funcionar, vocês vão ter todas as teclas. Existe então aqui um problema nas teclas de função, tal e qual como existem outros Hackintosh qualquer. Aquilo que se consegue fazer é volume para cima, para baixo, funciona impecável. Mute também funciona bem. Depois, em termos das teclas do brilho do ecrã, aqui não funciona de todo, tal e qual como o Xiaomi Notebook Pro, mas, enquanto que no Xiaomi Notebook Pro nós conseguíamos fazer esse, ou intensificar a luz do ecrã através das opções, nós aqui não conseguimos mesmo as opções fazer isso. Temos apenas a opção do Night Shift, mas em termos de intensidade de brilho do ecrã, não temos. Portanto, aqui espero eu também que consigam melhorar um bocadinho esta situação em termos de software. Já agora, estamos a falar do ecrã, em termos de resolução, estamos a conseguir 1080 a 60 Hz, em termos de resolução máxima, e depois conseguimos também a resolução de 1600 por 900 e 1280 por 720, a exemplo mais ou menos daquilo que a gente consegue com o MacBook Pro de 13 polegadas verdadeiro, apesar dele ter uma resolução ainda acima, que faz então o Retina. Depois, finalmente, temos aqui mais uma tecla que funciona, que é o F10, que funciona basicamente para ligar ou desligar a retroiluminação do teclado. E como vocês conseguem ver no ecrã, a forma como funciona é que nós, se estivermos ativo e deixarmos o teclado durante algum tempo, ele vai apagar e depois, quando carregarmos numa tecla, então vai voltar a ligar. Mas não temos aqui a opção de intensificar ou diminuir o brilho da retroiluminação das teclas, que sinceramente, pessoal, aqui também não me incomoda muito, mas basicamente para que vocês tenham noção do que é que funciona e não funciona em termos das teclas de função, porque vocês já sabem que no Mac todas as teclas funcionam, obviamente, aqui as que funcionam são apenas estas. Depois, experimentei também ligar ao meu monitor 4K, que está lá atrás, e os resultados foram interessantes. Aqui, através da ligação USB tipo C, aquilo que eu consegui foi uma resolução máxima de 1080 a 60 Hz, estou a falar do monitor 4K, mas consegui uma situação interessante, que foi, consegui com que o portátil fosse carregado através do adaptador tipo C, o que não aconteceu no Xiaomi Notebook Pro, como a gente viu no passado. Portanto, está aqui uma situação engraçada, mas em termos de resolução, é claro, 1080 no monitor de 4K. Depois, passando então para a ligação HDMI, aí sim já consegui metade da resolução, que é Quad HD, ou 2560 por 1440 a 60 Hz, o que é muito bom, não sendo perfeito, é claro, porque poderíamos ir a 4K para 60 Hz, mas aqui, tal e qual como o Xiaomi Notebook Pro, conseguimos 60 Hz até Quad HD, que é, mais uma vez, muito bom, tirando a exceção que vamos ter que ligar, para além do cabo HDMI, e também ligar o cabo USB tipo C, para podermos carregar isto, se tivermos de utilizar esta máquina, com uma máquina em cima de um stand, quando chegamos a casa, e um ecrã grande, que é assim que eu gosto de trabalhar com qualquer máquina. E pessoal, estamos quase a chegar ao fim. Em termos de performance, não vou alongar este vídeo, eu vou ainda fazer mais alguns testes, vou fazer aqui alguns benchmarks, vou testar Final Cut, vou testar aqui gravação, etc. Ou vou testar aqui uma série de coisas, para que nós consigamos ter ideia, agora, em termos de performance, o que é que eu consigo com uma máquina destas, o que é que eu consigo com um MacBook Pro de 13 polegadas. Dizer-vos já aqui, que a minha expectativa é que vocês consigam, com este que está aqui, equivaler à performance do MacBook Pro de 13 polegadas, o modelo que eu tenho, que é uma máquina que custa 3 vezes mais do que esta, e que consigam com o Xiaomi Notebook Pro, atingir um rendimento, uma performance muito similar ao MacBook Pro de 15 polegadas, que neste momento custa sensivelmente 3 mil euros, ou seja, 3 vezes mais do que aquela máquina. Portanto, mesmo que a gente perca aqui um bocadinho de performance, e isto a gente logo vai entrar em mais detalhes, eu acredito que seja aceitável, porque esse bocadinho de performance que eventualmente eu vou perder, eu vou ganhar e não gastar tanto como iria gastar com o MacBook Pro. É claro, e agora, falando aqui em termos de conclusão, para aqueles que querem uma máquina não perfeita, mas perto do perfeito, então terão de ir para o MacBook Pro e largar a nota. É mesmo assim que funciona. Eu tenho dois cá em casa, um de 13 polegadas meu, um de 12 polegadas MacBook da minha esposa, cada um 1550 euros na altura, se não estou em erro. No entanto, para aqueles que querem poupar um trocado, querem ter uma máquina espetacular, em termos de qualidade, em termos de performance, em termos de design até, e com um preço bastante acessível, que trabalha 5 estrelas em Windows, e que tem o bónus de podermos correr macOS, então pessoal, aqui eu não encontro nenhuma razão que vos diga, desde já assim, olha, não comprem, mas por outro lado, também não posso dizer a vocês, comprem, porque isto terá que ser uma decisão muito, muito pessoal. E não estou a falar apenas deste modelo, estou a falar também do modelo Xiaomi Notebook Pro, que é um canhãozinho, uma máquina espetacular em Windows, e claro, com o bónus de poder correr macOS. Aquilo que eu espero com estes dois vídeos, e mais alguns vídeos que eu vou trazer para aqui, é que facilita o pessoal, no sentido de, a instalação do macOS, desde de ser um tabu, e passa a ser uma coisa tão fácil, como instalar o Windows. E é só, vamos fechar por aqui, espero que tenha ajudado aqueles, que por um lado, estão indecisos em comprar a máquina ou não, ou por outro, aqueles que já têm a máquina, que estão a correr Windows, mas têm então, aquele bichinho curioso, para correr macOS. E pessoal, de consciência tranquila, se vocês seguirem o guia, e utilizarem o ficheiro, que eu deixei aqui neste vídeo, para o Mac, o Mac, desculpe, o Notebook Air, vai correr 5 estrelas, muito fácil de instalar, se vocês utilizaram o ficheiro, que eu deixei no Notebook Pro, da Xiaomi, vai correr também 5 estrelas, sem dores de cabeça, já não vão passar aquilo que eu passei, vai ser, já está, e macOS a funcionar. Se foi útil, não se esqueçam daquele thumbs up, meu nome é Roberto Jorge, e vejo-vos no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho